Fala família, saindo aqui da RL Motos, um beijão para a galera de Tinga, aqui em Lauro de Freitas Beijão para todo mundo aqui que mora em Tinga, para os meus inscritos Opa, cuidado garotão Rapaz, tem que tomar cuidado muito com o pedestre, o cachorro não ouviu, a senhora ali também não ouviu Complicado, viu? A galera não ouve e aí a galera não quer saber não Quero mandar um abraço para o Lucão que lavou aqui a minha EV1 Hoje eu ia falar EVS Lucão que tem um lava jato aqui, acho que é logo aqui na base da ladeira Aqui ó, olha aí o lava jato dele, lavou aí Lucão foi lá, pegou e devolveu A cara de alegria dele rodando aqui com a EV1, foi show de bola Beijão para o Dan, pessoal da RL Motos, Rafa Eric Junior Seguinte, quero falar da importância de test ride No momento da aquisição de qualquer motocicleta A importância é absurda Porque eu vejo que as principais marcas, as binárias, vamos falar das binárias Elas não oferecem a experiência de você comprar Quer dizer, fazer o test ride em qualquer motocicleta Antes de fazer a compra São raríssimas as concessionárias que oferecem o test ride Nas motocicletas Honda ou Yamaha Aí eu estou falando das binárias E são as motos mais vendidas do Brasil Então o que você quer comprar aí Eu não estou falando de moto caro, moto barata não Estou falando de moto, tá galera Deixa eu ajustar aqui o retrovisor novo da Volts Show de bola, galera Outra coisa, né Outra coisa E não importa se você vai comprar uma moto de 10 mil reais Ou uma moto de 100 mil reais Pouco importa Você está gastando dinheiro Você é cliente E muitos de vocês, eu sei que já quiseram fazer Quiseram fazer o test ride Não conseguiram Ou porque não conheciam a moto Queriam ter certeza E acabaram comprando a moto sem nunca ter rodado Isso é um fato, tá Muita gente já passou por isso E é uma lástima Então hoje Algumas marcas Têm se destacado aqui no Brasil Exatamente por terem Essa Oferecerem, né Na realidade Essa experiência de test ride Aos seus clientes Eu vou maneirar aqui Porque aqui eles estão mudando Inclusive eu passei aqui ontem à noite Então essas marcas Elas têm Algumas marcas aqui no Brasil Elas têm oferecido Essa experiência Dos seus clientes E aí claro Tem marcas de alto valor Suas motos com alto valor E outras marcas Um tanto mais acessíveis Mas infelizmente Na grande maioria As marcas que oferecem motos populares Não dão essa experiência Do test ride É uma lástima isso É uma lástima Mas não dão essa experiência Galera Eu vou maneirar aqui Porque ontem Eu passei por aqui E tava tenso Tenso pra caramba Dois carros com pneu furado Ontem quando eu voltei do aeroporto Exatamente por causa desse momento aí Putz Tá Então marcas que tem motos Que oferecem motos de valor Mais acessível Infelizmente Não dão essa experiência Do test ride O que é uma pena Somente marcas Que oferecem motos premium Ou motos mais caras Não tão populares assim É que oferecem Então acaba sendo uma coisa Meio nonsense Eu vou dar exemplo Você tem como fazer o test ride De quase todas Não vou dizer Todas Porque as mais caras É mais difícil Mas as motos Vou dar exemplo Fatboy Fat Bob Iron Você consegue fazer test ride Aqui mesmo na New Bahia Harley Davidson Você consegue fazer até na Low Rider Então assim São motos que São caras Bem caras E você consegue fazer Um test ride decente Rodar com a moto Ter uma noção Da ciclística da moto Da potência Se você se adequa a isso E poxa Você vai pagar caro pra caramba E você tem que Saber o que você tá pagando Rodar E quando a gente fala De carro Automóvel Pô Você tem test ride Quando você vai comprar um carro Infelizmente Eu fui até fazer Uma cotação De preço de carro E por causa da pandemia Eles não estão oferecendo Test ride Então Foi uma coisa que Eu fui na Renault Aqui em Salvador Fui super bem atendido Pra fazer o test ride Da Duster Vocês sabem que eu tô Eu tô atrás da Duster Não vou pegar essa versão agora Porque essa versão O motor Esse motor 1.6 Não vale a pena Eu vou esperar 1.6 turbo Desculpa 1.3 turbo Deve chegar até o final do ano Início do ano que vem Vale mais a pena Mas eu fui lá Pra tentar fazer o test ride Então por causa do protocolo Aqui de Salvador Da pandemia Eles não estão fazendo O test ride Mas então Mesmo se eu quisesse comprar Eu não iria comprar Porque eu quero fazer o test ride E aí eu vou citar outro exemplo A Voltz Você vai lá na concessionária Voltz Em Recife Ou em São Paulo Você vai ter a experiência De rodar Numa EV1 Mesmo que você queira Uma EVS Ou uma EV1 Plus Você vai ter uma noção De como é que é O comportamento De uma moto elétrica Como é que é Como é que é o torque Como é que funciona Como é a sensação Não ter barulho A moto não tem barulho Galera Não faz som E gera curiosidade Então você vai ter Toda essa sensação Rodando Tanto em Recife Na concessionária de Recife Da Voltz Quanto na concessionária Voltz Em São Paulo Lembrando que a concessionária Voltz em São Paulo Recém lançada Fica na avenida 9 de julho 3952 Eu estava lá Na semana passada E participei lá Do lançamento Do anúncio Da EVS Da EV1 Plus Enfim Outra marca Que também Aí no caso A Voltz Tem motos mais acessíveis Motos populares Já é um bom exemplo Que eu tinha até falado Que não tinha Mas a Voltz É um caso É um caso de sucesso Que tem moto lá Então se você quiser conhecer O comportamento No test ride De uma moto elétrica No caso da EV1 Por enquanto É a EV1 Mas em breve É a EV1 Plus Vai lá na concessionária Voltz Que você vai saber Você vai poder rodar E vai entender melhor Esse mundo de moto elétrica Outra marca Que também dá oportunidade Aí eu digo De todas as concessionárias É a Royal Winfield Eles dão essa oportunidade De você rodar Em quase todas as motos Da marca E aí não é só Uma qualidade Que eu tenho levantado Muito a bola Da Royal Winfield Campinas Aí eu não posso Ser injusto Todas as concessionárias Royal E isso é uma coisa Que eu dou muito valor A Royal Winfield Mesmo tendo Todos os problemas Todas as críticas Mas a gente tem que Falar a verdade também A Royal É a única Concessionária Eu digo Poxa A única concessionária Com a moto clássica Com a moto vintage E motos que não são Tão baratas assim A moto mais barata deles Custa 20 mil reais Então É uma marca Que oferece A experiência Em praticamente Todas as motos Se não todas Lá em Campinas Você consegue rodar Em todas as motos Bullet Classic As Twins Continental GT A Interceptor E a Himalayan Você consegue fazer Em todas E assim Você consegue fazer Em todas as concessionárias Royal Winfield E o que isso gera De diferença Voltando agora Da experiência Do Test Ride Falando de Quem oferece A concessionária Ou a marca Que tem por padrão Oferecer Essa experiência De Test Ride Gera Um benefício Tremendo Para si Que é fechar negócio É encantar O cliente O cara Quando ele vai rodar A exemplo Do que aconteceu Comigo com a Interceptor Eu rodei na Interceptor E não tive dúvidas Eu quero essa moto E aí O cara por impulso Ele vai lá e compra na hora Ele assina a papelada na hora Mesmo que ele receba a moto Uma semana depois Que é o caso De algumas marcas Outras marcas Oferecem até no dia seguinte Mas mesmo que ele pegue a moto No dia seguinte Ou uma semana depois Ele vai pegar a moto Porque é exatamente Aquela compra de impulso Que vocês sabem Que eu sou contra Mas faz parte Do marketing Do business De você oferecer Um Test Ride E o cara vai lá E compra a moto Porque ele se apaixona Ele gostou da ciclística Ele adorou Então ele vai lá e assina Então Para venda Para concessionária Para marca Só tem a ganhar Então você Que quer comprar uma moto Exija Ou pelo menos Tá bom Não vamos falar exigir não Porque a marca Não tem a obrigação De lhe oferecer isso Ou a concessionária Mas Dê preferência A marcas E concessionárias Que oferecem Essa experiência De Test Ride Tá As marcas Ou concessionárias Que não oferecem Deixa pra lá Faz Demora mais um tempo Faz pesquisa Vá em outra concessionária Que ofereça Eu conheço Várias pessoas Que deixaram de comprar Na concessionária Na cidade que moram E foram pra outra cidade Porque tinha uma moto Que eles podiam fazer o teste E eu não tô falando De moto barata não Tô falando de moto cara Gente que tentou Tentou comprar moto Cara E não conseguiu fazer Pelo menos o Test Ride Eu tô falando de moto De 50 mil De 40 mil Vocês entendem? E aí também Você quer comprar uma moto De 10 mil Exija isso Ou Pelo menos peça Que o concessionário Ou a marca Ela ofereça Essa experiência pra você Você vai ver Você vai ver que você Vai fazer uma compra Muito mais consciente E muito mais segura Tá bom? Vou cortar minha juba aqui Eu gosto muito De cortar o cabelo aqui Que é Container Eu não sei se eu vou conseguir Porque Tem agendamento Mas eu gosto muito daqui E Vamos ver se eu consigo Tem agendamento aqui Por causa da pandemia Não dá pra ficar esperando Mas é o seguinte pessoal Deixa aí o comentário de vocês Quero saber o que vocês pensam Quero saber da experiência Que vocês tiveram Na hora da compra Se vocês conseguiram fazer Test Ride Independente da marca Do modelo Do preço Deixa aí o comentário Quero saber Tá bom? Obrigado a todo mundo aí Não esquece de deixar o joinha Pessoal É muito importante Vocês que gostam do meu trabalho Deixa o joinha Tá? Participe das rifas do canal Chico Sepulveda .com.br E me sigam lá no Instagram Pra vocês aproveitarem As oportunidades Que os meus patrocinadores Oferecem aí Com descontos Tá bom? Beijo pra vocês Salve a Laurinha www.salvealaurinha.com.br Não esqueçam A vaquinha da Himalaya Da Malacabada Agora é pra Laurinha Então se vocês quiserem Tá aqui na descrição do vídeo Tá? Tem a vaquinha Tá? E a vaquinha Vai pra Laurinha Tá certo? Então quem quiser ajudar a Laurinha Participa da vaquinha A gente já tá com 4 mil reais Eu acho Um pouco mais de 4 mil reais E precisamos de Alcançar os 20 mil aí Que eu quero passar essa grana Pra Laurinha Até dezembro Tá bom? Beijo Muito obrigado pessoal Valeu Tchau 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 Tchau